Oi pessoal, tudo bem? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente estar aqui com vocês hoje. E a pedido de vocês, aos likes de vocês, que pediram o review da luneta, hoje eu estou aqui para fazer o review da luneta para vocês. Uma luneta top de linha, show, 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 vocês vão gostar. Por favor, fiquem até o final. Uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro, eu não sou nenhum especialista em luneta e também não sou o dono da verdade. Então pode ser que eu fale aqui, pode ser errado ou pode estar correto. Eu tento acertar da melhor maneira possível. Se eu fizer alguma coisa errada aqui, vocês podem me corrigir, não tem problema algum. Gostaria de mandar um grande abraço para o nosso amigo ErkMeds. Mas essa semana ele postou um vídeo sobre lunetas, tá? Que vocês vão achar muito bacana, procurem lá. É um vídeo que vale a pena você assistir, que você vai ficar muito bem informado a respeito de lunetas, tá bom? E vou falar então aqui a respeito dessa luneta em si, tá bom? Primeira coisa que eu gostaria de deixar bem claro é o seguinte, nós não somos patrocinados por ninguém. Todos os vídeos e todos os produtos que a gente utiliza na CO2 Brasil são comprados e pagos pela CO2 Brasil ou por mim pessoalmente, tá? Às vezes a CO2 Brasil não compra, eu mesmo compro para fazer a utilização dos vídeos ou para a utilização pessoal minha. Então nós não somos patrocinados por qualquer tipo de empresa, fabricante ou coisa parecida. Então eu posso falar bem ou eu posso falar mal, não importa, tá? Eu geralmente não falo mal, quando eu não gosto do produto, eu nem faço vídeo. Eu deixo ele encostado, eu mando de volta e falo, olha, não gostei do seu produto. Ou você melhora, não tem como fazer o vídeo. Até hoje isso não aconteceu nenhuma vez, tá bom? Eu recebo bastante produtos para fazer a avaliação, mas geralmente eu pago por esses produtos, tá? Não somos patrocinados por ninguém. Então eu gostaria de deixar claro o seguinte, se eu falar bem ou falar mal, é nosso produto. Então eu posso falar tanto com o consumidor quanto com o lojista, tá joia? Vamos lá a uns detalhes que me fez comprar essa luneta. Eu não sou fã de luneta grande. Porém, o pessoal me pede muito e muito vídeo de disparos a longa distância, tá? E não é o meu ninho, não é o meu ponto de conforto. Eu gosto de dar tiros curtos, no máximo 25 metros, 30 metros. Então todas as minhas lunetas pessoais são de no máximo 4x, tá? São um zoom fixo e geralmente tem ajuste para lá, que sou até mesmo uma luneta pequena e legal. Mas como vocês me pedem muito vídeos de longa distância, essas lunetas compactas dão um pouquinho mais trabalho, porque é difícil de focar coisas parecidas. Então houve a necessidade de eu comprar uma luneta maior, para que eu possa fazer vídeos de disparos a longa distância para vocês, e que eu possa filmar também esse disparos, tá joia? Então por isso que eu comprei essa luneta. Mas para comprar essa luneta eu fiz várias avaliações. A primeira avaliação foi a seguinte. Eu fiz uma pesquisa de mercado e eu queria gastar no máximo mil reais e no mínimo 500 reais, porque é uma luneta boa. Então eu fiz essa parte de preço porque procurei no mercado livre e não achei uma luneta que me agradasse. E acabei importando essa luneta. Então vou falar valor dessa luneta. Eu paguei 71 dólares nessa luneta, completaça, paguei 71 dólares nessa luneta. Frete grátis, dei para o Brasil, fui taxado pela Receita Federal. Fui taxado pela Receita Federal em 100 dólares, ou seja, gastei 500 reais. E eles consideraram que a luneta valia 150 dólares. Eu não queria discutir, eu paguei 70, não queria discutir. Paguei os 100 dólares de taxa. Então ela me custou 171 dólares, tá bom? Mesmo assim vale a pena ter essa luneta e eu vou falar uma coisa para vocês. A luneta é show, tá? Outra coisa que me levou a escolher a luneta foi lente. Então eu precisava de uma lente muito transparente. Precisava de uma lente boa para que eu pudesse fazer disparos a longa distância. E que eu pudesse colocar também ou o celular para filmar ou a filmadora acoplada da luneta para que eu pudesse fazer essas filmagens para vocês. Então eu tinha que ter uma luneta de lente cristalina, tá bom? Outro detalhe também que me levou a comprar a luneta é que ela precisava para mim no mínimo que tivesse mil dot. Se a luneta não tivesse mil dot, para disparos a longa distância não valeria a pena comprar. Então o outro detalhe que eu coloquei seria o mil dot. Então a luneta teria que ter mil dot. Outra coisa que a luneta deveria ter seria o ajuste para a láxia, no caso aqui o frontal. Existem laterais, mas eu comprei essa porque é uma das lunetas mais baratas, tá? E que ela tivesse no mínimo, no mínimo, 9x de zoom. Ou seja, que ampliasse o álcool no mínimo 9 vezes, tá? Nesse caso aqui ela tem 16x de zoom. E outro detalhe que me chama a atenção na hora da conta da luneta, que se fosse uma luneta que aguentasse porrada, que aguentasse porrada mesmo, eu precisava de uma luneta que aguentasse pancada, porque eu não sabia qual arma eu ia usar. Se eu ia usar uma arma de mola, uma arma de PCP, mas eu precisava de uma luneta que aguentasse pancada, que eu pudesse deslubar no chão, pudesse usar ela de grosso modo, de maneira grosseira e que ela aguentasse. Existe um vídeo dessa luneta aí, o cara dando porretava nessa luneta e a luneta não desregula, tá bom? Então agora eu vou falar da luneta em si, tá joia? A luneta vem com um manualzinho. Isso aqui é o manual. Ela vem com flip. Flip é essa janelinha que abre. Tem aqui o flip. E ela também vem com sombreiro já, ó. Vem com sombreiro, que é o parasol, né? O pessoal chama de parasol para ficar melhor. A luneta em si é apenas isso daqui. Ela também vem junto na caixa. Esse sombreiro de olho, que você pode colocar aqui. Tá? Vem esse sombreiro de olho aqui também. Eu não gosto muito disso aqui. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Dombrar aqui para trás. Que fica mais fácil, assim, de você colocar no olho. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês são os acessórios. Isso aqui é o sombreiro, né? De olho. Que você instala aqui atrás. Para que você não tenha reflexo de luz ou coisa parecida. E isso ajuda também você sempre ter uma posição exata do olho. Toda vez que você for mirar. Então isso aqui é muito bom. É uma borracha, é um latex muito macio. Não machuca. O certo é usar ele assim, mas eu não consigo usar ele assim. Eu faço isso para usar. Mas está aqui. Dificilmente uma luneta acompanha isso. Essa luneta também acompanha o sombreiro, né? Que é o parasol que você instala aqui na frente. Isso é muito bacana. Vem também os flips. Que é muito top. Esse flips você coloca aqui, ó. E protege contra sujeira, contra impacto. Qualquer coisa. Coloca aqui também. Fica muito show esse flips. E... Vem também os montes. Esse montes aqui. Esse suporte de luneta. Fui eu que escolhi. É um suporte alto. E eu gostei muito desse suporte pelo seguinte. Ele... Você pode usar mesmo uma chave de boca para fazer o aperto. Você vai ver que ele é um monte alto. E que ele é picatinho de 20 milímetros. Você usa a própria chave para apertar. Você coloca aqui, ó. E aperta. Então você não precisa carregar uma chave de boca. Então é feito esse furinho aqui para você apertar. Essa chave Allen. Não acompanhou ela. Mas é a chave que você aperta esses parafusos, tá? Então essa luneta, ela é fabricada pela Discovery Optics, tá? Ela é fabricada pela Discovery Optics. O modelo dela é a VTR 4x16x42AOE, tá ok? Quais são as vantagens dessa luneta? O ajuste para lácteos começa com 5 jardas. Ou seja, 5 jardas dá 4 metros, mais ou menos, tá? Então você vai, ó, ampliando aqui. 10 jardas, 15, 20, 30, 50 e infinito. Então isso te dá uma nitidez muito boa na luneta, tá? Muito show de bola mesmo. Outra coisa que é muito bacana nessa luneta é o ajuste aqui de... Das torres. Você puxa para cima, faz o ajuste para a esquerda ou para a direita. E abaixa a torre, aí você não consegue movimentar. Com esse parafuso aqui, você solta, ela volta a zerar, tá? Ela zera. Mesma coisa que em lateral. Você gira para lá, gira para cá com a mão, não precisa chave nenhuma. E aperta aqui, está protegido. Aqui tem a marca aqui, fabricante Discovery, tá? E aqui você coloca uma bateria que não acompanha, não veio essa bateria. Você coloca a bateria aqui. Então você tem um retículo iluminado verde e vermelho de 5 intensidades. Começa lá com 1, né? Está aqui, vamos ver lá. Começa lá. Está aqui, ó, o green, né? Que é verde. Aí você vai colocar no 1, 2, 3 e assim por diante. O zoom da objetivo, a ampliação, começa com 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, tá? 16 de ampliação. Isso é uma nitidez tremenda. Outra coisa que é uma vantagem nessa uneta, ela tem nitrogênio. Ela é blindada com nitrogênio. Então ela tem os o-rings que protegem que o nitrogênio sai. Então ela não embaça, né? Em nevoeiro, com chuva, no calor. Então ela não cria umidade dentro. Não entra água. E ela não embaça. Então tem essa vantagem nessa luneta aqui. É uma luneta que pesa aproximadamente 700 gramas com todos esses acessórios, tá? 700 gramas aí, com certeza. Não pesa menos que isso, não. Só que é uma luneta muito compacta. Vocês podem ver aí, ó. Ela dá um pouquinho mais de um palmo, né? Um palmo e cinco dedos. É uma luneta muito show de bola. Eu estou gostando muito dela. E agora vocês vão ver um vídeo de eu ajustando ela para 10 jardas, mais ou menos 15 jardas. Em cima de um palito de fósforo e a 100 metros, mais ou menos. Vocês vão ver como é nítida essa luneta. Essa luneta aqui é um espetáculo. E cada clique dela aqui corresponde a um quarto de moa, tá? Então outra vantagem que eu vi desse retículo, que esse retículo ele tem, ele é meu dote, mas ele tem um tracinho e uma bolinha. Um tracinho e uma bolinha. Então essa vantagem desse tracinho e dessa bolinha é que a gente não confunde. De hora que a gente vai fazer disparos a longa distância, fica mais fácil você contar os mil dotes, tá bom? Então está aqui a luneta da Discovery, tá? Existem outros modelos, mas esse é o modelo mais em conta que eu comprei deles, tá? Mas eu estou satisfeito com essa luneta. Vale a pena uma luneta delas. Lembrando que a gente não é patrocinado por ninguém. Então eu posso falar da luneta tranquilamente. E a luneta que vocês vão ver muito na minha mão, usando ela aí, que ela é show de bola. A luneta compacta, não é tão grande. E tem uma nitidez fantástica, tá? Aqui o manual dela mostra quase todos os modelos que tem da VTR, tá? Tem todos os outros modelos aqui. Uma coisa que vocês vão perguntar se ela é primeiro foco ou segundo foco. Ela é segundo foco, tá? O foco dela, o ajuste de foco dela é aqui atrás. E o que acontece? Ela amplia, ela amplia o alvo, Mas o retículo mantém do mesmo tamanho. O retículo fica do mesmo tamanho. Só aumenta o alvo lá. Alguns não gostam. Eu não tenho o que reclamar. Porque o que me interessa é que funcione. E ela funciona muito, muito bem. Então, tá aí a luneta Discovery. Ela é 4x16x42, é uma luneta compacta. Não precisa de mais. E ela é indicada para carabinas de aero comprimido. Ou seja, até as magnum ela é indicada. Não fala quanto já o leia suporta. Mas pelas pancadas que eu vi o dono dando nela na madeira, Eu acredito que ela aguenta muita e muita pancada. Mas como não é uma luneta barata também, Se você tem interesse em colocar numa carabina de magnum, De gás rão, de mola muito forte, Recomendo usar um amortecedor de luneta. Ou seja, aqueles montes com absorvição de impacto. Vale a pena você colocar e você preserva a sua luneta. Porque essa luneta ficou em aproximadamente, para mim, Por quase R$800, tá? Então, vale a pena você preservar o seu patrimônio, Porque a luneta é muito boa. Apesar da propaganda do dono ser de porrada, Eu preferia gastar um pouquinho mais, Colocar um monte de absorvição, E garantir que a minha luneta não vai quebrar. Porque a luneta é muito, muito show de bola. E é muito dinheiro, tá? Eu sou bem sincero com vocês. Eu acho muito dinheiro na luneta. Mas vale a pena, Porque no Brasil você não vai achar Nenhuma luneta Com todas essas características, Com todos esses acessórios, Tá? Com todos esses acessórios aqui, A completaça, Por esse valor. Tá bom, pessoal? Fique com o vídeo aí da nitidez. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Ali, tá o chumbinho e os fósforos, Aproximadamente 10 metros. O poste, tá lá em cima, Dá aproximadamente 75 metros. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.